Fala aí rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo de premiação, FUT Champions e Division Rivals. Caso vocês queiram participar é muito fácil, basta me adicionar na minha PSN. Não precisa nem adicionar, é só mandar o convite para quinta-feira entre 9 e 10h30 e link com dois R's no final. Estamos aqui hoje na conta do Runner, batemos um papo ali sobre Star Wars e a coisa toda. E vamos chegar aqui embrasadamente, já estou com a camiseta do Chelsea aqui, que é a camisa da sorte do cantezinho do coração. E vamos ver o que a gente consegue tirar de agradável hoje no primeiro Player Pick, que a Seleção da Semana é uma merda, né velho? Então a gente não pode exigir demais aqui da Seleção da Semana, porque afinal de contas é horrorosa a Seleção da Semana. Olha isso mano, veio os mesmos, veio os mesmos. Vamos lá começar aqui, tem pacote de jogadores raros, tem mega pacote raro, tem muita coisa diferente aqui. Vamos tentar um bug, vamos fazer um bug só por conta, porque senão os caras ficam esperando lá demais e não dá tempo. A gente acaba perdendo muito tempo aqui no bugzinho. Vamos fazer esse aqui só de início, tá ligado? Porque como está difícil de achar, a EA vai mandar um presentinho para nós. Está lá o Haaland, pacote de jogadores raros. Vamos ver, cara, se a gente consegue tirar pelo menos um Foot Birthday. Eu consegui tirar um na última premiação e nem o Walkout foi. Esse é o Walkout, ó, belezinha. Não é do evento. Inglês. Volante é o Anderson, pelo menos, né? Beleza, beleza. Começamos até ok, começamos até ok. GG, Anderson. Tá bom, forragem. Vamos lá no Mega Pack. Vamos lá no Mega Pack. Vamos ver o que vem de legal aí no Mega Pack. Vai lá, Mega Pack, traz pra nós. Olha, rapaz, Walkout, Mega Pack. Incrível. É o Oblak ou o Hananovic? Hananovic, tá bom demais. Forragem 88, sempre bem-vinda. Pedindo aqui, então, com chave de ouro da conta dele. Vamos ver quem vem. Olha lá, olha lá, olha lá. Walkout, Walkout. Olha o Walkout mesmo. Seleção de semana agora. Inglês. May. Lingardim. Até o que é o Lingardim 84, né? É mais ou menos. É mais ou menos. Vamos ver se vem mais alguém por trás. Ainda vem um Alderweirel, um PIS e um Ops. Até é bom, próxima. Mais uma continha pra vocês, galera. Tamo aqui agora na conta dos Zaias. E vamos ver o que que vem. Player Pick dessa semana, cara. Meu Deus, que Player Pick bosta, né? Tem que falar toda vez que eu for abrir um Player Pick aqui, porque... Jesus que olha, tá muito ruim. Vamos abrir o primeiro agora ao invés do segundo, né? Vamos ver o que que vem de agradável. Hum... Wings. Com certeza é o Wings, né? Dele aqui foi até legal. Wings serve até de primeiro dono. Ele é quanto de drible esse cidadão aqui? Três de drible. Seus quatro de drible. Pra time inicial até dava. No time dele não entra, não. Eu vi o time dele ali, não entra, não. Aqui a gente tem o Daka. Daka? Daka é sabizinho, hein? Sabizinho, sabizinho. Será que é quanto de drible esse Daka aqui, mano? Três de drible mais a velocidade do menino de dentro da área. Deve ser um veneno, né? É. Talvez. Um eletro raro, né, cara? Não é possível que não vai vir nenhuma tela aqui na conta dele. Falta três pacotes, dona EA. Bora ajudar nós, né? E aí, ó. Tela. Eu não sei se é ouro ou seleção. Sei que é alemão goleiro. É seleção. Tá bom. É melhor do que se fosse uma tela, né? Ortega. Mano, o último mega pack, cara. Sei lá, hein? Sei lá, hein? Será que salva no último? Não salva. Uma tela no último. Nenhum walkout na conta do cara, coitado. Alemão MC Goretzica. Goretzica que não vem de seleção de semana. Próxima. Mais uma conta do Miguel. Ele me contou aqui que semana passada abriu um pack, veio o Icon SA. Ele pensou, meu Deus, é o Cruyff. E era o Becker. Mas pera, é, era SA, né? É, beleza. É isso. Vamos lá, então, agora. Vamos pra cima. Vamos pra cima do player pick. Ó, ó, ó. A Cunha. Até mais ou menos. Até mais ou menos. Pelo overall, não pelo jogador. Mais um papai. Ih, rapaz. Tirou o Mendy, ó. Tipo assim, o Mendy tá tomando forma, né? Sai mal as duas em forma, fica bom. Vamos lá. Mega pack raro. Mega pack raro. Eu quero bater no peito e falar, vem com o pai. Vamos ver. Pode vir um Icon. Vai. Ah, o Coutinson Ouro. Inglês. Hoje tá vindo muito inglês. Meio direito é o Sancho. Tá bom, né, mano? Oitenta e sete. GG demais. Tá louco? Vamos mais um mega pack raro, então. Vamos acompanhando. Vamos acompanhando. Olha que beleza. Quase, hein? Quase deu certo. É uma tela só. Não, foi bom. Pianite. GG, filho. Pianite foi agradável. Foi bom, foi bom. Dois mega pack raro. Até agora, só o Sancho de agradável. E os player pick dele aqui também foi bom. Acho que a premiação dele foi melhor até agora, mano. Tela. Tela de, no máximo, oitenta e quatro de overall. Oitenta e cinco, na verdade. Zagueiro. Thiago Silva. A dele tá sendo melhor mesmo. Tá forrando de uma forma agradável. Mais um mega pack. Pra vocês. Vamos ver. Vamos ver quem vem. Walkout, rapaz. Brilho de azul. Brilha nem, hein. Brilho de azul nem, hein. Argentina, tacante. Agüero. Aí foi top, filho. Aí foi top. Aí foi top. Aí foi top. Top, top, top. Poiseado. Tamo aqui agora na conta do Luiz. Também conhecido como Luiz, o matador. Vamos ver player pick em som aqui. O que a gente vai tirar, cara. Ele falou que pelo menos forraja pra fazer o paddy bag. Vê o Fontas. Vê o Fontas. E setenta e nove. Vê o Fontas, setenta e nove. Olha, 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 olha. Ó, 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 ó. Oitenta e dois. Eu peguei esse cara aqui. Eu acho que o Matheus é melhor de linkar, né. É melhor de linkar o Matheus. É, tudo ruim. Vamos fazer um bugzinho aqui pra abrir o melhor pacote dele, cara. De leve. Daquela forma que vocês estão ligados. Ih, achei o Rolandão, rapaz. Pacote jogadores raros foi. Aqui vem ele. Foot Birthday. A Dama Traorê? A Dama Traorê é você? Walkout. Mé ouro só. Brasileiro. Goleiro. Que seja. Pronto, olha só. GG, noventa. Tá bom, tá bom, tá bom. Noventa. GG, ele vem puxando uma corda ali, falando eu sou frangueiro e é isso. Mega Pack. Mega Pack. Vamos ver no Mega Pack. Ó. Ó, tela. Aproveitando que é a tela. Tem um cara lá na palha que se chama Jeremias. Ele falou assim, ó. Manda um salve pra gangue do pão com ovo. Mexeu, tá frito. Aí o mano falou assim, ele não ouve a gente não. Mas ele ouve a gente? Sim. Tá aí, então. Agora vocês vão saber. Raquimão. Dois. Menino. João. Feliz. Packtmate. 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 Brilhou a segunda vez. Eu apertei. É nesse. É nesse. É nesse. Put birthday. Meu Deus. Ai, não. Ai, é bizarro. Lateral direito. Nossa. Nem passei o Ricardo Pereira. Ai, larai. Vamos no Pack Ultimate agora. Sem bug. Sem bug. Vai dar certo. Vai dar certo. Ocaute. Ocaute. Do evento. Não é do evento, não. É da Champions. É o gulate ainda. É um falso ocaute. É um falso ocaute. Jesus amado. Packtmate. Enganação. Vamos para a próxima. Pois é. Ada. Conta aqui agora do Fernando. É. Fernando mesmo. Vim conferir aqui se era o Fernando realmente. O que ele pegou ali no Foot Champions. Nem cheguei a ver. Vamos ver se foi uma parada boa. Dá para ver pelo Player Pick. Aqui. Um entre três. O outro três. Então, né? Vamos lá, Player Pick. Acunha. Beleza. Vamos no outro aqui do lado. Acunha e Mendy. Fazer a dupla. Dolberg. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos nos melhores. Hum. Mega pacote. Esse último pega pacote aqui me olhou e falou assim. Se eu colocar a mão na cabeça. Apontar para a tela, igual um idiota. Você vai tirar um look-out. Eu fiz. Tem que ver uma tela. Seleção de semana. Brasileiro. Deve ser aquele Matheus. Não sei das quantas lá. É ele mesmo. Matheus Pereira. Vamos nesses jogadores. Fui no de jogadores raros. Para vir um look-out aí. Como você sabe mandar. Aí, ó. Mano, mas não pode vir foot birthday, né, cara? É um negócio escroto demais. Atacante inglês, Kane, Vard. Era melhor o Kane, né? Já que só serve de forragem, era melhor o Kane. Mas ver o Vard tá bom também. Rapaz! Vard, Miller e Higuaín em 83. Isso aqui foi GG demais. Vamos no mega raro. Para você. Até solucei. Vem o look-out, então, para sair a soluce. Aí, ó. Mas, mano, só vim em ouro. Argentino. SA de bala. Boa também. 88 overall. GG. Chegou ali dançando. Coisa e tal. Top. Último. Mega pack raro para vocês. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Vamos acompanhar. O look-out. Mas é da Champions. Não pode ser do evento. Brasileiro. Ponto esquerdo. Zagueiro. É um look-out que nem o look-out é, velho. Fernandinho. Jesus. Vamos para a próxima. Contra o do Rodrigo Verde aí agora para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nome dele é Rodrigo Verde, mas o coração dele é gremista. O coração dele é azul, né, velho. Vamos logo aqui, pacote jogadores raros. Eu não quero nem saber da paçoca, não. Eu quero abrir logo melhor. Os player pickers já abriu. Não sei o que, se ele tirou coisa boa ou se ele tirou coisa ruim. Vai, eu quero o look-out. Não vê o look-out. Vê uma tela só. Mas, na verdade, eu quero um foot birthday. O objetivo hoje é isso. É um MC, é o Val Verde. Val, Val Verde é difícil sair em pack, hein. Mas tá aí. Chegamos agora nos melhores. Eu vou abrir um mega pack raro. Vai, ei. Foot birthday. Foot. Mano, não tem condição não, cara. Look-out. Mas não brilha de, sei lá, verde, claro. De jeito nenhum, mano. Deve ser o Miller. Kimmich, tá bom demais. 88 overall. Ajuda nós na caminhada dos DMA já, né. Tá louco? Mega pack raro. Fui logo no melhor, filho. Eu não quis nem saber. Vamos lá. Pok-out, vai. Não é. Tem tela. Não. Um raverte e um cancelo, pelo menos, por trás. Vamos no prime de jogadores variados. Não vai vir nada também, eu acho. Filhos lá, ó. Nada. Próxima. Poiseado. Tamo aqui agora na conta do Flávio. O mano da conta anterior pediu pra mandar um salve pros anêmicos. E eu esqueci o resto da parada, mano. F... F-L-A. F-T-D-A. Não tô ligado. Mas os anêmicos sintam-se saudados. Bora pra cima aqui na premiação. Do Foot Champions, papai. Vamos ver ali o que ele ficou. Prata 1, campeões, baladeiros. Vamos, Player Pick. Um Player Pick, Prata 1. E vai tirar o melhor, quer ver? Ó, apertei. Observa. Ficou olhando como que a coisa funciona aqui, ó. Ó. Olha lá, eu falei, mano. Eu falei pra vocês. Prata 1 tira o cara 88. Os outros caras não tiram nada. É isso. Mano, ele tem 15 packs. Vamos no Prime, jogadores. Vamos fazer ruchadão em busca da alegria. Vamos lá. Vamos ver o que vem no primeiro pacotinho, ó. Brilhosinho. Não é ocaute, nem tela. Vamos no Packer o raro. 12. 12 itens, 12 raros. Caralho, não vai vir nada na conta do cara aqui, mano. Até agora veio só o Player Pick lá, velho. Uma tela, pelo menos, né? Vamos ver, então. Colombiana. Atacante é ele. Zapatinha. Zapatinha. Vamos de Mega Pack. Vamos lá. Mega Pack. Vamos mandar uma coisa que presta. Tela, pelo menos. Walkout não pode. Futebol, futebol também não. Francês. Lateral esquerdo. Mendy? Tá bom, Mendy. Tá bom, tá bom. Mendyzinho, Mendyzinho. Legal. Último Pack aqui. Mega pacote raro. A chance do milênio. De tirar alguma coisa. Vamos ver se vem. Não vem, Walkout. É uma tela só. Tela, FCA. Conta do nosso cidadão aqui. É o Raul Jimenez. Pelo menos 84. Vamos para a próxima. Pois é, mais uma conta para você. Estamos na conta do Luiz. E bora para cima, cara. Ele esperou quase uma hora aqui para eu abrir o spec dele. Estava meio cheio na quinta-feira, velho. Na moral. Vamos ver o que ele tira aqui no player pick. Vamos no segundo ou no primeiro? Vamos no primeiro, né, cara? O melhor player pick até agora foi do Prata 1. Vamos ver o que chega aí para nós. Santurã. Esse não tinha vindo ainda. É ruim demais essa seleção de semana, né? Verdade seja dito. Ó. Daka. O Dobberg. Pegar o Dobberg mesmo ao overall, mas não faz diferença, não. É tudo para melhoria, Footchamps. Vamos no spec. Pacote jogadores de ouro raro. De cara. De cara, pacote jogadores de ouro raro. Vamos ver então, Iei. Se é tabuazinho. Não está, né? A gente já viu que não está. Walkout. Mas não brilha de verde de forma alguma, cara. É o Lewandowski. Pronto, ó. Lewandowski 91. Quer uma forragem melhor que essa? Quer melhor que esse? Olha lá, ó. Olha lá. Lewandowski Hakim. Top. É um pack ruim e um pack bom. Vamos de mega pacote raro agora, então. Vamos ver ali um mega pack raro que traz. É uma tela. É uma tela. Mas footbath daí não pode. Vou usar a rádio de novo. Já veio duas vezes hoje, contando com essa aí. Tela nesse, ó. Estava aqui pensando na vida. E veio uma tela. Lateral esquerdo. Tá bom, né? Grimaldinho. Tá bom, tá bom. Mega pack raro, cara. Não tem conditions. Agora vai dar certo. Quer ver? Ó. Deu não. Deu certo? Não. Ô, Naná. Não. Matip. Ô, Naná. Não sai mais em pack. Matip. Último, cara. Ó. Menino, véi. Que vontade de tirar um footbath daí. Mas não vem. Não vem o caute. Próximo. Rapaziada, estamos aqui agora na conta do Jonathan. E ali na paro também temos o Luan. Baile de favela que está lá na Holanda, véi. Canal 8 tomando. Novas proporções, papai. Segura nós. Vamos pegar aqui a premiação, então, do Foot Champions. Ele falou que um Tomori está ok. Eu queria bastante tirar um Tomori. Eu confesso para vocês que, assim, é meu sonho de consumo. Mas aí tem que abençoar nós, cara. Vamos lá no Playpick. Aí tem que abençoar nós. Ó. A Cunha no Playpick. Está até legal, né? Para a forragem está até legal. Vamos no próximo? E a Guaspas é você? Muriel, filho. Ele aqui foi GG, o Playpick, hein? É bom. Todos os packs dele aqui acho que são negociáveis. Vamos no Arnold aqui dar uma chance para ele no Mega Pack. A chance que ele vai ter no Mega Pack. Nada mais que isso, tá ligado? Vamos ver ali quem vem. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar de perto. É uma tela. Beleza. É o que o Arnold é capaz de trazer. Ponta direita é uma Reis 85. Está massa, filho. O Mega Pack está excelente. Ah! Achei dois, João Félix. Pack. Jogadores raros. Os 12. Os 12 raros. Yay. Vamos lá. Vamos lá. A gente não mitou hoje ainda. Mas nem vai mitar, pelo jeito. Não pode tirar, não. Não pode tirar, não. Brasileiro. Meia esquerda ou as costas. Porragem FC, né? Mega Pack raro. Vamos lá. Vamos lá. Mega Pack raro. Isso é a tela, mano. Meu Deus. Que olha. Meu Deus. S.A. Mertens. Ruim não foi. Mas também não foi bom, né, cara? Vamos para a próxima. Pois é, esperei aqui, mas ninguém chegou, então vou finalizar, mano. Para mim, a premiação do FUT Champions aí está meio meta, ligado? Talvez não esteja tão valendo mais a pena de jogar. Não sei se vocês conseguiram tirar alguma coisa. Eu abri ali várias contas, não consegui tirar nada, velho. Realmente, o FUT Birthday. Parece que sempre na quinta-feira, e aí, tira eles de pacote, cara. É a impressão que dá. Ou eles nerfam drasticamente a chance de vir, porque realmente não vem nada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Confere se você está inscrito aqui no canal. Tamo junto, aquele abraço é nóis e eu fui.